Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Faltando apenas dois dias para o fim do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda, 20 milhões de contribuintes já enviaram o documento. A expectativa da Receita Federal é receber mais de 28 milhões de declarações. Agora, quem perder o prazo está sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,00 e máxima de 20% do imposto devido. O programa para preencher e enviar a declaração está na página da Receita Federal na internet. O plenário da Câmara dos Deputados pode votar hoje o projeto de modernização das leis trabalhistas. O texto foi aprovado ontem na comissão especial que analisou o tema. Nós vamos então saber os detalhes ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, as discussões aqui no plenário Ulisses Guimarães começaram por volta das 9 horas da manhã. Houve uma sessão que foi encerrada no começo da tarde. Nessa sessão, a oposição apresentou um requerimento para retirar de pauta o projeto que propõe essa reforma trabalhista. Esse requerimento foi rejeitado no plenário. Na sessão seguinte, que se iniciou também no começo da tarde, aqui na Câmara, a oposição voltou a apresentar o mesmo requerimento, que está em análise agora pelos parlamentares. Esta disputa entre governo e oposição faz parte do trabalho aqui no parlamento, é comum e deve se estender durante todo o dia. Ou seja, a oposição vai se utilizar dos instrumentos regimentais para tentar postergar a votação e o governo fazer o contrário. Como você falou, nessa terça-feira, na comissão especial que analisou o projeto de reforma trabalhista, ele foi aprovado por 27 votos favoráveis e 10 contrários. Só que 24 destaques não foram apreciados na comissão. Eles podem ser apreciados aqui no plenário Ulisses Guimarães, nessa quarta-feira, depois que o texto base do projeto de lei for aprovado, caso isso ocorra. E para que isso venha a ocorrer, é necessária a maioria simples dos presentes na hora da votação, respeitado o quórum mínimo de 257 parlamentares. Em relação ao projeto, ele flexibiliza ou moderniza cerca de 117 pontos da Consolidação das Leis Trabalhistas de 1943. Por exemplo, estabelece uma jornada de trabalho estendida de 12 horas diárias, 48 horas semanais e até 220 horas mensais. Um banco de horas individual e também regulamenta trabalhos que, na época da CLT, sequer existiam, como, por exemplo, o home office, que é aquele trabalho que a pessoa desenvolve as atividades da sua própria casa. Mas tudo a partir de um acordo entre patrões e empregados. Essa é a essência do projeto de lei, ou seja, o acordado se sobrepor sobre o legislado. Agora, um fato importante. Esse projeto de lei não altera os pilares da CLT, como, por exemplo, férias anuais remuneradas de 30 dias, 13º salário, descanso semanal remunerado por semana, no caso, a contribuição à Previdência Social e ao FGTS, a licença maternidade e paternidade. Então é isso que a gente vai acompanhar aqui no decorrer da tarde, Roberto. Como que vai ser essa votação do projeto de lei que propõe essa reforma trabalhista no país? Eu volto com você no estúdio. Tá certo, Paulo. Muito obrigado. A gente vai acompanhando com você, então, os trabalhos aí na Câmara. A arrecadação de impostos e contribuições federais no mês de março chegou a quase 99 bilhões de reais. Uma queda de 1,16% já corrigida pela inflação, se comparada ao mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, até março, o crescimento chegou a 0,08% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Um total de quase 330 bilhões de reais. Mais investimentos em infraestrutura. Cerca de 10 bilhões de reais serão repassados para os municípios investirem em iluminação pública, água, esgoto e mobilidade urbana. Parte desses recursos, 4 bilhões de reais, vem de um fundo anunciado pelo governo federal. Débora é prefeita de São Bento do U, na cidade, com pouco menos de 60 mil habitantes, que fica no interior de Pernambuco. Segundo ela, no município falta água, esgoto e ruas pavimentadas. E o que o governo arrecada lá não é o suficiente para pagar as contas. Falta muito recurso para investimento, investimento em saneamento básico, investimento em obras de pavimentação, de escoamento da produção do nosso município. Então a gente fica muito limitado. A situação na cidade onde Vinícius é vice-prefeito, o bar em Minas Gerais não é muito diferente. A população não tem saneamento básico e nem iluminação pública. Nós não temos o tratamento de esgoto no município, 99% da população é desassistida. Nós temos a água tratada, mas o saneamento básico, infelizmente, a gente deixa a desejar. Agora municípios como São Bento do U, na Iubá, vão poder contar com o apoio do governo federal para questões essenciais para a população, como água, esgoto e mobilidade urbana. Foi anunciada a liberação de 10 bilhões de reais para as prefeituras. 4 bilhões de reais vão fazer parte de um fundo que incentiva as concessões nos municípios. Estamos preparando a criação de um fundo que teria recursos, inclusive, do governo federal e, através deste fundo, serão contratados os estudos necessários para a realização dos processos de concessão. O anúncio foi feito durante o encontro de municípios com desenvolvimento sustentável que reúne em Brasília 7 mil pessoas. Os recursos vão priorizar as cidades com mais de 100 mil habitantes. As linhas de crédito para concessões municipais vão ser liberadas pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Os recursos vão ser utilizados para melhorar serviços como iluminação pública, gestão de resíduos sólidos, água e esgoto. Outros 6 bilhões de reais financiados pelo FGTS vão ser liberados para obras de mobilidade urbana, como recapiamento e pavimentação. A Caixa Econômica vai apoiar os municípios no processo de elaboração das concessões e parcerias público-privadas com capacitação dos funcionários das prefeituras e realização de estudo de viabilidade técnica. O governo federal está preparando um grande pacote de orientações de como fazer concessões. Fazer um empréstimo é fácil. Fazer a concessão é um grande desafio para todos os municípios brasileiros. Então, será entregue editais, projetos, estudos de viabilidade técnica e econômica dessas concessões e a Caixa é quem vai apoiar cada um desses municípios. Essas são iniciativas que, como eu disse, o governo federal vem adotando no sentido de complementar a sua estratégia geral de retomada do crescimento, que começa pelo saneamento das contas públicas, a adoção de amplas reformas na área econômica e a complementação disso com uma série de iniciativas que visam a retomada do crescimento. O Ministério da Agricultura declarou o Roraima como zona livre de febre afitosa com vacinação. Com isso, produtores do Estado poderão vender carne bovina para as demais unidades da federação. Agora, o governo brasileiro vai submeter o reconhecimento à Organização Mundial de Saúde Animal para que Roraima possa vender também para o mercado externo. A expectativa do Ministério da Agricultura é declarar em breve o Amazonas e o Amapá também como livres da febre afitosa com vacinação. Os dois Estados são os únicos ainda sem esse reconhecimento. Nós ficamos por aqui. Voltamos às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha em nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Outras notícias você acompanha em nossas redes sociais.